Por que ter saudade de quem foi embora? Por que recordar quem não lembra de mim? Retratos antigos fiz em pedacinhos E o que ela deixou em tudo dar fim O vestido branco que ela usou Amarga lembrança de um juramento Cobrindo seu corpo também me enganou Olhe ele o começo do meu sofrimento Vai saudade, vai Desocupe o meu coração Não quero sentir saudade De quem me fez ingratidão A mão da noite apanhou minha flor Para jogá-la no lixo da vida Assim ela vai de braços em braços Chegar ao final magoada e ferida Não é meu desejo que o mal lhe aconteça Mas que seja feita a sua vontade Pois muito padece quem não tem cabeça Quem nunca se encontra com a felicidade Vai saudade, vai Vai saudade, vai Desocupe o meu coração Não quero sentir saudade De quem me fez ingratidão Não quero sentir saudade De quem me fez ingratidão Não quero ter se inscrever Até a próxima